Salve, na cama! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tamo aqui com um vídeo patrocinado pela Maluzinha. Malu? Malu, meu amor! Anjo do meu coração. Muito obrigado. Tamo aqui com Lua Superiores vs Hashiras. Combate de rimas do Yondax. Ai, 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 ai. Esse aqui, a gente já reagiu de Dragon Ball. Os vilões de Dragon Ball contra os vilões de Naruto. Eu não peguei muito. A gente decretou que quem ganhou foi Dragon Ball por causa da parte do Moro, o Bodão. É verdade. Outro nível. A gente já postou no canal secundário. Vai lá ver. Vai tá aí embaixo. Mas esse aí, eu acho que vai tá bom. Quem que você acha que ganha? Chutando assim. Esse lado aqui tem o Hengoku, né? Então, eu acho que ganha. E tem o Sanemi. Tem o Sanemi, mas Hengoku é outro nível, né? Mas enfim, bora lá. Bora. Eu gosto mais do Sanemi. Aliás, vocês não nem deslizem pela... Eu acho que vou sim. Pra não pegar spoiler, talvez? Interessante o vídeo. Interessante. Que isso? Começa assim? Caralho, velho. Com a mão no peito, hoje eu te mando lá pra casa do caralho. Vai morrer com o sorrisinho, vai querer vir a Uni. Guerra enfrenta outros Luas, mas você nem passou de mim. Esse tal de Kiomen, pra mim não é ninguém. Esse daí não sou eu, você tá batendo, não tem game. Seguem de merda, para de acertar o vento. Tentam matar a Uni e matam seus irmãos pequenos. Minha chegada é uma pedraga. Caralho, velho. Realmente eu não vejo nada. Não vejo nada. Mas a casa quer saber de uma parada. Já você viu muita coisa, família assassinada. No tabuleiro do Muzan, vocês não passam de peças. Não passam de pudinhas e eu nem falei da data. Sofrimento de fortes, nem nada interessa. Sou Hashira mais forte, hoje vou fazer massacre. Fala da minha irmã, não parece ser sábio. De dedo pra fora, você irá ser rasgado. O foca é ele, fica pra esse merda entender. Sua derrota vai ser tão rápida que você nem vai ver. Suas ofensas não me atingem. Eu desajo que estão me dando. Não ficaria com vocês, nem se tivessem me pagando. Inverses são os argumentos que não estão entendendo. Isso é bem clássico de quem tem o pau pequeno. Eita, porra! Que perda! Que perda! Que perda! Agora não olha, não olha, que eu não vou bater na sua bomba. O cara é feio até meio dor, só vou falar que ele é calvo e corcunda. Espada passa, tá encharcado. Falo tanto de novinha pra atrair as fachas. Tá suave, não tô tão assim na merda. Se não, quem come surmante, come de tabela. Você não passou nessa eleição, você foi poupado. Essa aqui foi a melhor rima até agora. Puta que pariu! A Daki e o Giltaro são juntos, no caso. Então quem come a Daki, come ele de tabela, velho. Ô, genial essa aqui, tá? Caralho! Quem come surmante, come de tabela. Você não passou nessa eleição, você foi poupado. Tá falando muita merda, agora vai ser cobrado. Se seu amiguinho não tivesse se sacrificado. Sem denúncio que cê é, você teria reprovado. Na sua calmaria, só o pior vem da pau. Nenhum de Hashiras gosta desse merda antissocial. Você vai tomar um pau, vai terminar afogado. Fica igualzinho o Tengen, sem um olho e um braço. Se é pra romper essas voas, não tem quem chega na luta. Mas que pode calar sua boca, não me misturou com o pôto. Mas tem o que bater na mãe, que cara é essa que é otário. Feio pra caralho, parece que tá ao contrário. Nossa cara! Nossa cara! Me luta! Nossa cara! Oh! Caralho! 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 Ninguém gosta de você, não passa de um esquisito Mas quando a nevoa aparecer, cê não vai chegar nos meus pés Menciona o código da Vinque, não vale a nota de 10 Cortei a sua cabeça pra deixar de ser otan Com tantos olhos, nem consegui ver de onde o código foi dado Cacati com a sua vez, eu sei duas meres que você tem Quando viu o coco chibou, cê implorou pra te poupar Tão putinha que só falta um se ajoelhar pra mamar Sua morte vai ser dolorosa, igual a doceiro mamar Nessa batalha, eu vou fazer da sua cara um tambor Vai preferir não ter entrado nessa corporação Frente aos dragões de madeira, a sua morte chegou Mas em um dia, a sua gaua tá nervosinho Porque não sou otária da sua mãe pra morrer pra você Cê tá putinho pra ver, cê tá velho Foram os emoções, pelo visto é tu que tá na TP Sejam demônios ou mais, gastadores ou anuí Pois é da rua cheia, a batalha irá decidir Pobre foi da sobreviver, e que serão os perdedores Pobre foi da hepatita Seja bem, a escritura Possível A seguir morrendo Você é inútil, sua família sabe? Aí tem um Luba com isso Cara, essa coleção Tá bom Isso Caralho, que massa Seu Guilherme Curte uma cobra Seu namorado, última cobra Caralho Caralho Eu amo essas batalhas vivas Eu demorei pra entender quando ela falou Que seu namorado curti uma cobra Eu fui entender Entre pontos Ai caralho Muito forte Você vai me fazer agora Só você não vê que seu namorado curti uma cobra Ah, ah Bitsuri, você não vai ganhar E a vida ainda demorou pra pegar, né A fé, ou boca de pelo Se eu curtiria fazer o banqueque Na queime não tem relevância Dos lua superiores Que tem menos importância Cabo na barra, segura o cheiro Essa vagabunda vai virar minha fã De lá, de repente, sabe que eu não me distraio Da rotina, morreu pro mozã E toma só aquele que te doma Hoje você reentra e coma É um covarde do caralho A verdade vem a ser A impressão é apenas um subalter A Chinovus pisou em você E depois te mandou pro inferno Mas inferno é meu pai, que não vai me ou não descondo Minha família te odiava mais do que adiava os demônios Caralho... 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 Ele te comeu também Seu costume de pilar vai ser ocupado O veneno fraco consegue matar nem rato Se a nem me pato na real se acostuma Matei o seu irmão, o que você fez Porra nenhuma, você matou Meu irmão, tô te mandando papo reto Por isso você morreu olhando seu próprio reflexo Patete, patete Nem sei o que te dizer Lua no meu, primeiro a se fuder Quem acha que vai me vencer Esse seu verso de segunda Você é uma almoção que eu aproveito Confio ele na sua burra Meu sangue é especial Pode vir a porra toda que vocês vão tomar o pau Aconteceram o meu nome Me chamaram Vai aparecer também? Não, 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 não Pode me responder Quem é? Oh! Não, 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 não Cara, essa tá muito boa. Eu acho tão genial, tão inovador essa parada que não dá que se feia. É muito bom, cara. Todos os vídeos deles são, tipo, em questão de batalha de rimas, assim. Tipo, um grupo contra outro. Um anime contra outro. Muito da hora. Cara, teve muita coisa ali. Como é engraçado. O cara falou, é... Ah, seu namorado gosta de uma cobra. Daí, beleza. Passou, passou, passou. 30 segundos. Ah! Entendi. Coisa engraçada. Mas você, quem ganhou? É porque eu tinha dado risada. Porque ela falou, né? Seu namorado gosta de uma cobra. Aí, eu entendi que ele tem a cobra. Pra você, quem ganhou? Foi muito genial. Foi muito genial. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, pra você. Quem ganhou? Nossa, super... É, Jachiras. Eu juro que eu fiquei na dúvida, rapaziada. Ainda mais quando ela meteu ali, quem só vai na lua, quem não se garante no sol. Porra! Porra! Mas teve muita coisa também que os lua... Não, porra. Uma das que eu mais gostei é que, tipo... Você sabe que quando come a tua irmã, come você de tabela. Pra mim, foi a melhor rima que tem. Mas, enfim... Deixa nos comentários aí, quem que ganhou pra você. Eu fico na dúvida. Não teve nenhum superior pra mim. O Jachira, mas... Muito bom, velho. Acho que é clubista. E ficou melhor ainda porque eu entendi tudo. Ó, e eu não sabia que ia ter Muzan, tá ligado? Eu achei muito massa. Porque, tipo, o Sanemi falou, ó... Vou enfiar o Muzan na tua bunda. Dele, ele chegou... Aí, apareceu. Ele falou, ó... Já que pronunciaram o meu nome. Porque tem essa parada do... De... Que não pode pronunciar o nome dele, tá ligado? Sério? Não sabia essa parada do nome. Quando apareceu o Muzan, eu achei que ia aparecer aquele cara que tá doente. Que é tipo um... Ah, sim, sim. O líder dos... Mas ele não é caçador, né? O que que ele era antes dele ser doente? Ele sempre foi... Ele sempre teve corpo fraco, assim. Ele nunca conseguiu pegar numa espada. Lá ele. Tipo, já... Não consegue. Mas ele... Ele tem uma maldição, a família dele, sabe? E por que que ele é o centro de lá? Porque... Vai ser explicado. Não quero explicar. É que eu não... Mas vai ser explicado. Relaxa. Por isso que quando apareceu o Muzan, que ele é tipo meio que comando os dois periores, eu achei que ia aparecer ele. Ah, mas eu acho que fiz zero certo trazer o Yorid. Porque o outro não ia ter. É, ficou da hora, porque eu não esperava aparecer ele. Mas enfim. Mas nada, espero que tenham gostado. Maluzinha, muito obrigado por esse hino. Malu, minha namorada, meu amor. Yondax, olha bem demais. Vamos deixar aqui, ó. Não, ali embaixo. É, da descrição. Yondax. Junto com o nosso Discord, redes sociais. Roixinha, redes sociais. Canal secundário que tem o do vilões de Dragon Ball e Naruto. Aqui vai ficar o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Porque se você não se inscrever, cara... Eu acho que tem o vigor é muito good. o